Música Pela primeira vez o Tribunal da Cidadania vai lançar um curso à distância para todos os cidadãos interessados em conhecer o regimento interno do Tribunal. Esta ação faz parte do subprograma Conexão Cidadã, previsto nas iniciativas do Plano Estratégico 2015 e 2020. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site do STJ. A nossa intenção é trazer um conhecimento relevante para os usuários, aquelas pessoas que interagem com o Tribunal a respeito da realidade do STJ, a sua história, a sua legislação, no caso o regimento e as suas competências constitucionais. O curso é gratuito e serão oferecidas 100 vagas. As aulas começam no dia 31 de agosto e vão até 25 de setembro. No final, o aluno que tirar uma nota mínima de 70% ainda vai receber esta declaração de conclusão. Está aberto para a comunidade. O único pré-requisito que nós colocamos foi o acesso à internet, ter um sistema informatizado mínimo, requisito mínimo, para conseguir acessar e interagir com os tutores e com o conteúdo. A capacitação online tem o objetivo de reconhecer a história, as competências e a legislação regimental do Superior Tribunal de Justiça para ajudar o cidadão e principalmente o concurseiro a conhecer o funcionamento da instituição. A professora Ana gostou da iniciativa e disse que vai fazer o curso à distância para se preparar melhor para o concurso do STJ previsto para o próximo mês. Claro que é sempre bom você ter conhecimento de uma estrutura do tribunal, ainda mais um tribunal superior, como é o STJ. Mas nesse momento, esse curso veio muito a calhar por causa do concurso público que está com as inscrições abertas. E aí a gente vai ter uma noção melhor do regimento interno do tribunal e vai ajudar bastante. Ficou interessado? Então fique atento. As inscrições já estão abertas e vão até o próximo dia 24, às 7 horas da noite. É só entrar no site do STJ e preencher o cadastro. O endereço é www.stj.jus.br 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 O endereço é www.stj.jus.br